MÚSICA No dia de hoje, há alguns anos já temos nos proposto a fazer uma festa em comemoração ao dia da imigração alemã, o dia do colono. Então esse dia ainda caiu num domingo, um belo dia de sol com a temperatura ajudando. Então a gente tem aqui, fazemos aqui ao lado do museu comida típica, bandinha. Temos aí, ao longo da tarde, algumas danças também, grupos de danças tradicionais. Temos aí o humorista Nene ajudando a animar o pessoal. De manhã a gente teve uma alvorada festiva com o assinamento das bandeiras, acendimento da nossa pequena pira simbólica aqui. Conseguimos dar dois tiros de canhões festivos, os Katzenkopf, que usavam em festas das comunidades no interior. Conseguimos fazer funcionar, isso foi já uma novidade para esse ano. Um museu aberto à visitação também. Bastante voluntário aí se ajudando hoje a atender o público. Estamos com bastante expectativa, estão com um bom movimento. As pessoas também estão, acho que, trancadas em casa há muito tempo querendo sair. Então, é uma oportunidade. E hoje, quem vier trajado, roupa típica, ganha um brinde aí do pessoal no museu. Eu acho que os desafios são os mesmos de sempre. É manter as coisas funcionando, arranjar apoio, arranjar patrocínios, enfim. Encontrar gente que se importa, no fim das contas é isso. Os tantos anos acabam trazendo oportunidade, porque chama a atenção pré-data, chama a atenção para o momento ímpar aí da nossa história, né? Quando chegaram o início dessa colonização dessa região toda do estado e do Brasil aí. Então, acho que é cada um fazendo a sua parte, mantendo suas atividades aí, mantendo seu trabalho, a gente consegue, eu acho que, comemorar isso de forma digna. Organizamos uma comissão para tratar do restauro. Então, vai ter agora, dia 29, a primeira reunião do grupo. Está em andamento um projeto conceitual, enfim, para poder captar o recurso do projeto. Então, deve ser submetido agora, em agosto, para a Lei de Incentivo à Cultura, para iniciar a captação dos recursos para fazer o detalhamento do projeto de restauro. Então, demorou a desandar. Não temos os recursos ainda, que a gente vai submeter para ganhar autorização para captar. E a experiência que a gente já tem aqui, a parte dos projetos é a mais fácil. Agora, captar dinheiro, daí depende de nós sempre. Não tem ajuda de ninguém, geralmente, né? Mas a gente vai batalhar, vamos seguir tentando. A gente está muito orgulhoso de poder estar fazendo essa festa hoje. Sim, como 197 anos da imigração alemã, dos primeiros que chegaram em São Leopoldo naquele 25 de julho. Talvez foi um dia quente e bonito, que nem hoje. A gente não sabe se era gelado e molhado, como vai ser amanhã, mas eles gostaram e ficaram por aqui. Acho que tem muita gente aqui da etnia germânica, sim, mas também tem muitos outros. E como nós somos hoje uma região que abrange desde Caxias, onde São Leopoldo ia até lá naquela época, o que hoje são 40 municípios, então nós temos todas essas etnias. Hoje de manhã eu estava brincando, sim, mas se São Leopoldo é a cidade dos imigrantes, então nós também temos os imigrantes venezuelanos, os haitianos, nós temos os japoneses, além dos italianos, que vieram logo 50 anos depois de nós. Nós temos que ter o dia para cada etnia ou é o dia da imigração? Então, nós somos todos a cidade da imigração. Eu acho que isso é importante a gente pensar sobre isso, mas claro que cada um vai ter o seu ano. Os senegaleses não vão estar aqui há 200 anos, nem os venezuelanos e outras etnias. Então, cada um tem que fazer a sua festa, mas somos todos de fora. Como eu sempre costumo dizer, menos os indígenas, eles eram os donos da casa quando os portugueses chegaram aqui. Então, todos nós somos, de certa forma, imigrados. Por vontade própria ou não, como era o caso dos africanos, mas todos chegamos aqui e a maioria por necessidade. E isso a gente vê hoje que os alemães, no caso da nossa festa hoje, conseguiram com muito trabalho, fé, suor e acreditando no seu potencial fazer da cidade, do estado e do sul do Brasil, ou mais até, um país mais desenvolvido com essa mentalidade. Música 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 Música